Música Fala pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo, eu estou aqui trazendo um review do gabinete Arvina Entusiasta GS 6400 da marca Sentei Esse gabinete foi uma aquisição recente minha Principalmente o motivo da compra desse gabinete é que ele é um high tower com preço de midi tower Isso já foi um ponto chave Isso e ele vir com todos os coolers de fábrica, que depois eu falo isso mais pra frente Os coolers laterais deles me chamam muito a atenção Ele suporta placas mães EATX, que são aquelas placas mães de dois processadores O espaço interno dele é excelente Uma das coisas que eu não gostei a princípio, mas que depois eu resolvo, é essa tampa lateral Que é onde ficam os coolers de LED e ela não possui nenhum... Ela não é de acrílico e não deixa muito visível a parte interna Isso eu não gostei muito dele, mas depois é só comprar uma tampa de acrílico Na parte frontal dele nós temos as duas baias pra CD e DVD com essa gaveta retrátil Mas a terceira de baixo não tem essa gaveta Você pode pôr até 3, mas a terceira não terá essa opção Na parte frontal temos um cooler LED de 140mm Na tampa lateral contrária, ela é totalmente lisa E isso pro todo o gabinete que eu vou dizer agora Esse gabinete terá muitas marcas de dedo Eu vou tentar mostrar aí no vídeo pra vocês Que ele deixa muita marca de dedo E você olhando o vídeo você pode ver que a marca aparece e depois some Mas não, ela não some, ela tá ali Mas é que no vídeo não dá pra ver Porque no vídeo, se você for reparar bem no vídeo Você consegue até ver as marcas de dedo no gabinete Na parte traseira temos um cooler de 120mm Espaço pra mangueira de water cooler 7 slots PCI E espaço para a fonte embaixo Uma das coisas legais é que você pode É o tool free do slot PCI Que você pode remover e prender as suas placas Somente fazendo isso, sem nenhum tipo de parafuso nem nada E isso é muito legal porque o gabinete inteiro é assim, beleza? Só pra avisar já pra vocês Eu vou tirar a tampa lateral aqui Uma coisa muito legal é que Mesmo sem parafuso, você não precisa ficar parafusando Você tem os parafusos, mas é só você apertar esse botãozinho Eu vou mostrar um pouco melhor aqui pra vocês Que você aperta e puxa Então depois que ela estiver travada Você não vai ter problema dela cair Então você não precisa nem ficar pondo os parafusos Apesar de que os parafusos são bem fáceis de se colocar Bem simples O cooler lateral dele é removível Uma coisa que eu gostei do cooler lateral dele É que você não utiliza fio É só você pegar e remover Pois ele é através de uma placa de contato Que fica ligado direto no gabinete E na pecinha Eu achei isso muito bacana E esses coolers realmente refrigeram a placa de vídeo Realmente fica bem frio a parte interna do gabinete Possuímos 5 slots para HD normal 3 slots para SSD Mas lembrando que se você quisesse pode pôr SSDs também no slot de HD Para remover ele Todos ou até mesmo Uma baia de HD É somente você apertar um botãozinho É muito simples Uma das coisas que realmente eu curti muito desse gabinete Foi esse ponto onde você pode Simplesmente Sem utilização de ferramenta nenhuma Fazer tudo Aqui em cima é as travas Para você pôr os Os drivers de CD Do seu Do seu computador Deixa eu remover a tampa frontal Aqui do gabinete Para vocês poderem ver Como que se faz o Travamento das Das baias de CD Do gabinete Para você remover a tampa frontal É só você fazer um pouco de força Nada muito difícil Todas essas partes extras Você tem que remover Desparafusando essas tampas É só você Alinhar Os buracos do Do drive Com Os buracos que tem ali embaixo Da plaquinha E apertar Assim que encaixar Ele vai estar preso Ele vai mexer Até ele se adequar Mas assim que ele Ficar certinho Ele não vai soltar mais É só você apertar o botão Quando você quiser E empurrar para frente Para tirar Isso eu achei bem prático E é uma das funcionalidades Que eu mais gostei do gabinete É ele ser Ele ter Essa pegada Toda prática É Essa tampa do outro lado Também Além de deixar muita marca de dedo Pelo menos ela também possui O mesmo sistema Que a outra De você Travar Sem precisar utilizar Parafuso nenhum Deixa eu mostrar também Desse lado aqui Que é o mesmo Tipo de trava E eu achei que a trava Desse lado É um pouco melhor Do que a do outro lado Não sei se é porque Eu abro muito já A do outro Mas desse lado Tá um pouco melhor A trava É Mostrar pra vocês Aqui a parte de trás Do gabinete Onde você esconde os fios Espaço pra esconder fio Ele possui pra caramba Mas uma das coisas Que eu Não é que eu não gostei Mas é que eles poderiam Ter caprichado um pouco mais É a parte de De quando você passa o fio Por esses buracos Poderia ter um acabamento De algum tipo de tecido Alguma coisa assim Que ajudasse você A esconder melhor os fios É Tem mais ou menos um dedo É que meu dedo é gordo né Mas é mais ou menos um dedo É Espaço suficiente Pra você esconder Todos os seus fios Aí atrás Sem problema algum Na parte superior Temos Os quatro Controladores de De fã Que infelizmente São somente Liga e desliga Você só vai ligar e desligar Não é nada de De velocidade Então é uma pena Três USB 2.0 É Um botão de reset USB 3.0 E Entradas para cartão Essa tampinha também Pra você proteger As entradas USB É bem estilosa Mas eu não gostei muito De ser em cima Do gabinete isso Eu gostaria que Fosse no painel frontal As entradas USB E tudo mais É No total são Seis coolers Um frontal Um traseiro Dois superiores E Dois laterais Uma coisa Uma coisa dos coolers Que eu não contei É que Se você desligar O cooler frontal É Todos os outros Coolers junto Não faz o mesmo Não faz a quantidade De barulho Que o cooler frontal Faz Então Eu prefiro deixar O cooler frontal Desligado Porque ele realmente Incomoda Bastante O ouvido É Não sei se Depois se eu trocar Vai mudar alguma coisa É Os cabos USB USB 3.0 Os cabos Para Reset Power Para ligar Na placa mãe E É isso O O cabo Dos Dos LEDs Eu não peguei Que é aquele cabinho Que está lá atrás Que é um cabo único Que você liga Direto na fonte Uma das coisas Que eu não gostei Desse gabinete É O filtro de poeira Debaixo dele Primeiro Esse filtro de poeira Me parece ser muito sensível E segundo Para você poder retirar ele Você tem que Desmontar toda a parte Debaixo do gabinete Ele não tem um sistema É Fácil De remoção Desse Desse Cooler Desse Cooler Desse filtro de poeira Que a maioria Dos gabinetes tem Lembrando que Esse gabinete Não é atual Beleza Ele é um gabinete De quase 4 anos atrás É Na tampa frontal E na tampa De cima Que não dá Não sei se dá para remover Porque eu nunca tentei Também tem É como se fossem Uns filtrinhos de poeira Não que sejam Filtro de poeira De verdade Mas ele tenta Dar uma tampada Ali para evitar Que entre Poeira no seu computador Agora para vocês Aqui eu vou Por a minha fonte E vou ligar Os coolers para você ver E para vocês verem E apagar a luz Enquanto agora Eu faço minhas considerações Finais Do Do que eu achei Do gabinete Os prós e os contras Desse gabinete Bem Os pontos positivos dele É Um deles O preço Pois ele é um Hightower com preço De midi tower Ele acompanha Todos os coolers LED de fábrica Ele possui Entrada USB 3.0 Ele por ser um Hightower Ele comporta Placas de vídeo Muito maiores Mesmo você Tendo todas As baias Ocupadas Todas as HD Ou seja Não é que nem Os gabinetes de hoje em dia Que você tem que remover A sua seção de baias Para ter uma placa De vídeo maior Isso eu achei Bem bacana Desse gabinete É Pontos negativos É o filtro de poeira E Um ponto negativo Para mim É que A tampa lateral dele Não é de acrílico E O painel Frontal Entre aspas É superior Ele não tem o painel frontal É Para mim O painel tinha que ser na frente Porque Eu prefiro mil vezes É As entradas USB Tudo na frente Bonitinho É Eu Espero que tenham gostado do vídeo Se não estão inscrito no canal Se inscrevam Por gentileza Deixem seu Seu like E O seu comentário De qualquer dúvida Que eu tentarei Solucionar ela para você É Esse vídeo foi gravado em 4K Não sei se eu estou upando ele em 4K Mas se Ele foi upado em 4K Caralho mano Eu mereço um like De coração Mas é isso aí Espero que tenham gostado Valeu E falou E falou E falou Amém.